Que linda noite Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meu E fica incerta quando o nosso amor desperta Nosso sol se desespera e se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Quando o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto meu E fica incerta quando o nosso amor desperta Nosso sol se desespera e se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Quando o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste Uma, 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 uma Música 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 Música